Saudações pessoal, hoje nós vamos falar sobre fisiologia do sangue com aplicação ao hemograma então é bem interessante esse assunto, digamos ele dá uma boa correlação clínica, espero que vocês gostem então, o sangue pessoal é um tecido, ele faz parte do tecido conjuntivo, como vocês bem sabem o tecido conjuntivo ele é rico em matriz extracelular e não seria diferente com o sangue, o sangue também ele tem essa matriz, essa substância extracelular e a diferença é que essa matriz é líquida, então nós temos um tecido líquido aonde as células parenquimais, as células próprias, as células funcionais do sangue elas estão inseridas nesse meio líquido, certo? então, esse meio líquido nós chamamos de plasma o volume de sangue que nós temos é em torno de 5.5 litros em um indivíduo adulto variando um pouquinho com as mulheres, um pouco de 10 a 20% com as mulheres mas também ainda tem a influência do peso corporal, então indivíduos maiores tem um pouco mais de sangue vamos supor, bebês por exemplo, vão ter bem menos sangue, crianças vão ter bem menos sangue imagine um recém-nascido, a quantidade de sangue de um recém-nascido tem imagine um pré-termo, uma criança prematura então, algumas crianças têm 570, uma das crianças que eu já atendi em UTI neonatal tinha 570 gramas, tem crianças menores mas 570 gramas, imagina a quantidade de sangue que ela tem se ela pesa 570 gramas, então tem que cuidar para não tirar todo o sangue dessa criança numa coleta então, digamos assim, quando a gente faz uma coleta a gente está fazendo uma biópsia digamos, nós estamos fazendo uma biópsia de um tecido porque é um tecido líquido, o sangue é um tecido líquido então o conceito de biópsia é de fato retirar uma parte do tecido para análise e é o que nós estamos fazendo quando fazemos uma coleta então, tu imagina tirar, digamos, o sangue de uma criança de 570 gramas significa tirar muito pouco sangue porque, de fato, ela não tem muito sangue bom, a função do sangue é bem interessante nós temos uma função relacionada ao transporte de gases o sangue realmente transporta substâncias não somente gases, mas sais, glicose, gordura digamos, hormônios, digamos, substâncias inorgânicas então, proteínas, globulinas então, nós temos uma vasta quantidade de substâncias transportadas pelo sangue mas, uma função muito relevante, assim, que devemos considerar é o transporte de gases e o transporte de gases, nós temos que falar em oxigênio e CO2 o oxigênio tem um papel muito importante, que é metabólico, o CO2 também e nós temos uma célula sanguínea, que é o eritrócito que ele tem dentro dele hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio e também do CO2 lembrando que o CO2 é transportado mais dissolvido no sangue do que, de fato, digamos, transportado pelos eritrócitos então, nós temos o termo oxi-hemoglobina, que é o vínculo da hemoglobina com o oxigênio e o carbo-hemoglobina, do vínculo da hemoglobina com o CO2 mas, o CO2, ele tem mais quantidade ele é mais transportado, dissolvido no próprio sangue defesa, nós temos ali os leucócitos o exército branco do sangue então, são vários tipos de leucócitos de duas linhagens específicas e também tem a defesa contra a integridade que é relacionada às plaquetas e também relacionada com elementos bioquímicos do processo de coagulação que estão inseridos no sangue bom, o sangue, então, ele apresenta plasma e elementos figurados quando eu falo em elementos figurados, eu chamo glóbulos que são as células do sangue então, os glóbulos são células vermelhas, eritrócitos ou hemácias células brancas e as plaquetas, que são pedacinhos de células sim, as plaquetas são células que, quando saem da medula os megacariócitos se quebram e formam as plaquetas então, uma célula que se fragmenta, ela sofre morte celular sofre apoptose e ela é útil para o organismo quando ela morre formando as plaquetas que tem função importante na coagulação e o plasma é a parte líquida aonde essas células estão, então, inseridas em suspensão bom, quando nós temos, assim, o hematócto que é a primeira coisa que a gente vê no hemograma que é o hematócto o que é isso, hematócto? como é que é feito? o hematócto é faz-se a coleta, coloca-se no tubo e se faz uma centrifugação a centrifugação é um método que ele vai separar os conteúdos do sangue pelo peso então, a centrífuga vai fazer um digamos, um movimento digamos, acelerado e vai empurrar pelo peso vai separar pelo peso nessa centrifugação e vai, então, separando pelo peso a substância que tem no sangue então, nós temos ali no tubo aqui um tubo antes da centrífuga e aqui, depois da centrífuga então, depois da centrífuga nós temos separação pelo peso onde o que é mais pesado que são as células vermelhas fica lá embaixo depois, aqui nós temos um filetinho camurço aqui, uma buff layer que são as células brancas que é em torno de 1% não aparece aqui direito e acima das células brancas nós temos essa camada aqui essa coluna de líquido que fica sobrenadante que é o mais leve que não tem elementos figurados é só o plasma mesmo certo? então o hematócto ele nada mais é do que um percentual das células vermelhas porque as células brancas são é 1% que está aqui então isso dá uma informação geral no hemograma que a gente fala porque porque ele dá uma informação geral porque ele diz quantas células vermelhas tem então se eu tenho pouca célula vermelha se eu sei que a hemoglobina está dentro das hemácias logo eu vou ter pouca hemoglobina também porque a quantidade de hemoglobina e hemácia a hemoglobina está dentro da hemácia está diminuída junto com a hemácia geralmente o hematócto baixo geralmente está associado com perda sanguínea então em acidentes vai baixar o hematócto em digamos em traumas internos sangramentos internos vai baixar o hematócto e se a pessoa está perdendo sangue nas fezes vai baixar o hematócto o percentual de sangue vai baixar um pouquinho justamente porque está havendo sangramento está havendo perda de elementos figurados do sangue a pessoa pode até tomar água nos sangramentos crônicos mas aí a quantidade de células para repor não vai ser tão rápida então vai ter um pouquinho de diminuição do hematócto e isso aqui é um esfregaço sanguíneo então ele diz ali blood smear very lucky view porque realmente é uma vista de muita sorte ter todas essas células aqui juntinhas no esfregaço porque não é comum na verdade você pega um esfregaço que você vai ter só a célula vermelha uma ou outra celulazinha que você vai encontrando ali no campo do microscópio que é a célula branca e essas aqui são as células brancas essas são as células brancas aqui são as plaquetas e o resto tudo aqui é red blood cell células vermelhas ou eritrócitos ou hemácias como você preferir chamar então são as células muito mais abundantes do sangue o sangue é vermelho por causa destas ditacujas aqui se fosse mais célula branca então o sangue seria leitoso seria camurso mas realmente o sangue é vermelho a não ser de nós gremistas que nós temos sangue azul mas isso é outro nível então nós temos o processo de fabricação do sangue que é a hematopoese ou hemocitopoese então essas células sanguíneas os elementos figurados do sangue são fabricados a partir de células tronco chamadas stem cell então as stem cell fabricam as demais células sanguíneas então elas são chamadas células mãe totipotentes pluripotenciais e assim por diante e situam-se aonde? na medula óssea no adulto ou na criança já nascida na medula óssea no feto existe hematopoese no baço e também no fígado então a mitose dessas células pluripotenciais que leva digamos a fabricação das células do sangue e existem de fato duas linhagens quais são essas duas linhagens? são dois tipos de digamos de células pluripotenciais que derivam de uma célula mãe mas stem cell pluripotencial gera duas digamos linhagens duas digamos herdeiras que vão dar seus segmentos na sua prole então essas duas células são essas duas linhagens são as que compõem a célula linfóide linfocítica linhagem linfocítica e as outras a outra célula a outra linhagem é a linhagem mielocítica ou as células mieloide então quando a gente fala de leucemia linfocítica a gente está falando do que? da linhagem linfóide quando a gente fala de leucemia mielocítica a gente está falando das células a alteração de células é daquelas células da linhagem mieloide então aqui eu tenho um desenhinho das divisões da hematopoese onde nós temos a stem cell que é a célula mãe se dividindo em duas linhagens linhagem linfocítica gerando então esse processo que a gente vai chamar de linfopoese que vai formar os linfócitos então os linfócitos pessoal são células brancas é um tipo de célula branca são vários subtipos que são chamados linfócitos então nós temos o que? o linfócito B que ele é chamado de B porque nos pássaros ele foi primeiramente identificado e ele amadurece na bursa de Fabricius e temos o linfócito T que nos mamíferos ele amadurece no timo certo? então o timo ele é responsável pelo amadurecimento é um berçário digamos assim de células T para ver que eles são todas fabricadas na medula óssea além disso nós temos outros linfócitos por exemplo o linfócito assassino o killer cell e temos também o linfócito supressor o killer cell também chamado de citotóxico então ele tem a função de ele mata até tumores células tumorais eventualmente que nós formamos ele vai lá e mata então ele é um linfócito assassino é um matador é um vingador justiceiro e nós temos também o supressor que é aquele que deixa quieto que diminui que modula um pouco a resposta bom o que eu quero colocar primeiramente quando a gente olha no hemograma não vai aparecer não vai aparecer os tipos de linfócito que nós temos vai aparecer somente linfócito que é em torno de 20% aproximadamente a quantidade de linfócito no hemograma para saber quais as células que nós temos dentro dos linfócitos é um outro exame chamado diferencial onde nós vamos saber quais são as células pelas proteínas que elas apresentam então nós temos o linfócito CD4 que é o mesmo helper cell que é o comandante imunológico o cacique do sistema imunológico e o CD8 que é o linfócito B que é na realidade aquele que fabrica anticorpos então no diferencial vai aparecer quantidade CD4 CD8 e esse exame diferencial é muito importante nos pacientes com HIV porque a AIDS ela vai ser diagnosticada com uma debilidade imunológica então o paciente portar o vírus não significa que tem AIDS ele passa então ele passa então digamos a ser diagnosticado com AIDS quando a resposta imunológica dele não vai ficar boa então isso significa que ele tem uma baixa de CD4 do helper cell além de ter uma carga viral alta que é outro exame carga viral é outro exame certo carga viral do HIV é outra coisa então o diagnóstico do paciente com AIDS ele é feito por essa por essa avaliação também é clínico mas também através do diferencial porque quando o CD4 começa a baixar quantidade do linfócito CD4 começa a baixar vai cair vertiginosamente a resposta imunológica porque o CD4 é o comandante é o cacique imunológico se o CD4 baixa baixa a resposta imunológica por quê? porque ele que é o coordenador ele é o chefe ele digamos modula a resposta em termos de coordenar as ações do sistema imunológico sem a presença do CD4 nós digamos as infecções oportunísticas vão entrar no nosso corpo os patógenos oportunísticos vão estar no nosso corpo diante de uma situação de descoordenação das defesas então as células subordinadas ao ao linfócito CD4 ou Helpercel não vão ter uma atividade adequada em termos de fazer apresentação de antígeno de promover a produção de anticorpos e o que vai acontecer com isso é que o paciente vai adoecer de doenças oportunistas podendo até vir a falecer por causa disso e é o que mata os pacientes com AIDS é digamos a baixa do CD4 certo? então no caso a linfopoese vai formar somente esses linfócitos que são células brancas são chamados de agranulóstos mais recentemente cientistas foram ver que eles eram chamados agranulóstos porque não tinham grano mas eles possuem alguns grano possuem menos mas possuem então eles não são agranulóstos eles têm menos grano que o normal e as outras células brancas que não são da linhagem linfóide elas são chamadas de granulócitos porque elas possuem granos bem presentes então, isso foi a linhagem linfocítica a linfopoese nós temos a mielopoese que é a linhagem mielocítica então nessa linhagem mielocítica o que nós temos? nós temos a megacariocitopoese que é a formação dos megacariócitos que é uma célula que quando vai sair ela é bem grandona quando ela vai sair da medula óssea ela se quebra é uma espécie de apoptose o que é apoptose? morte celular programada onde a célula então, aonde a célula ela morre a célula se arrebenta e os seus fragmentos vão formar as plaquetas que são úteis na proteção da integridade vascular na coagulação certo? a elitropoese vai formar então as hemácias as células vermelhas no sangue que é a maior espécie celular que existe no sangue são as hemácias e essa hemácia quando ela sai da medula óssea também ela é basicamente somente um saco de hemoglobina ela perde o núcleo quando sai da medula óssea então essa é a hemácia e nós temos aí também a formação dos monócitos que a célula do sistema retículo endotelial é o mesmo tipo de fagosto que existe em outros tecidos como célula de Kupfer Langerhann na pele osteoclasto é o sistema retículo endotelial são fagostos e as células da linhagem granulocítica que é da mielocítica pertence à mielocítica e essas aqui formam as células brancas com grânulos diferente lá do linfócito que tem muito poucos grânulos que antigamente chamava de agranulócitos então os granulócitos são três tipos e eles se caracterizam principalmente além dos grânulos que existem no seu citoplasma eles apresentam então um núcleo lobulado segmentado certo com com lóbulos então não é dois núcleos eles os núcleos eles se segmentam formando partes então inclusive essa célula aqui ela é chamada de neutrófilo polimorfonucleado neutrófilo polimorfonucleado a célula adulta então esse neutrófilo polimorfonucleado adulto ele é chamado de segmentado e quando ele é novinho ele é chamado de bastão porque o núcleo ainda não se segmentou certo então essa essa é a diferença e aqui nós temos então o eosinófilo que ele se caracteriza então se caracteriza por se corar ele é corado por corantes ácidos ele eosinófilo ele gosta de osina então ele se cora com corantes ácidos e nós temos também aqui o basófilo que se cora com corantes básicos ele gosta de básicos então o basófilo é o eosinófilo e o neutrófilo polimorfonucleado que quando jovem ele é bastão certo são as três células aqui da linhagem granulocítica da linhagem mielocítica certo então são células brancas com diversas funções que nós vamos retratar doravante então aqui linhagem linfóide origina somente os linfócitos e a mieloide todas essas células aqui granulócitos os três tipos de leucócitos que a gente falou os monóstos eritrócitos e as plaquetas que são os fragmentos de megacariócitos e aqui somente célula branca aqui a célula branca e vermelha aqui somente célula branca e essa célula branca aqui são aqueles tipos que eu falei que não vão estar discriminados no hemograma então hemocitopoese nós temos cerca de 2.5 bilhões de eritrócitos é muito eritrócitos por quilo de peso corporal 2,5 bilhões de plaquetas e 1,0 bilhões de granulócitos então assim os eritrócitos são os maiores em termos de peso do sangue um grande percentual e uma boa parte do peso sanguíneo é de hemoglobina ou seja de ferro então se o magneto sabe disso Deus o livre o que ele vai fazer ele vai matar fácil as pessoas porque ele vai manipular o ferro dentro da hemácia incrível isso né pessoal então vamos lá informação muito útil bom medula óssea então a medula óssea ela está no canal medular dos ossos principalmente digamos nas trabéculas certo em trabéculas dos ossos nas epífises dos ossos longos e também na cavidade dos ossos esponjosos como eu falei para vocês então já falei para vocês aqui sobre o hematócto então aqui está o plasma aqui está o buff layer a camada de células brancas e aqui o mais pesado depois da centrífuga que é são as células vermelhas então o sangue ele se divide em aproximadamente 43% hemácias 1% leucostos plasma fica sobrenadante e as plaquetas não são visíveis estando ali junto com os leucostos como se fosse célula branca também então o hematócto ele tem uma certa oscilação em torno de 40 a 50% do homem isso varia de acordo com a SBAC os consensos de laboratório para laboratório tem algumas alterações mas em torno de 40 a 50% no homem 35 a 45% na mulher 35% na criança até 10 anos olha só sangue grosso recém-nascido 45 a 60% no recém-nascido o plasma o plasma ele é rico em albumina alfa e beta globulinas gama globulina fibrinogênio raio veloce laudense lipoprotein LDL HDL VLDL very laudense lipoprotein são as lipoproteínas os carreadores de gordura aminoácidos vitaminas e etc então vamos para os elitrócitos o elitrócito é uma célula fantástica parece ali uma rosquinha e na realidade ele parece uma rosquinha não é que ele tenha uma rosquinha não é porque aqui é mais afilado na volta tem hemoglobina e aqui o que acontece ele está afilado porque ele perdeu o núcleo quando ele saiu da medula óssea então lá quando o reticulócito ele perdeu antes de hemácia como o reticulócito já perdeu o núcleo então a característica dele é que eles são flexíveis extremamente flexíveis eles tem cerca de 8 microns de comprimento quando eles passam na trabécula do baço quando eles passam na trabécula do baço eles sofrem digamos fazem de apedese eles passam ali em lugares digamos bem apertados e digamos o baço é considerado digamos um cemitério de hemácias justamente porque a hemácia quando ela alcança ali seu ciclo de 120 dias ela perde a flexibilidade de membrana e aí ela trava nas trabéculas do baço e aí ela morre aí a célula é fagocitada ali pelos fagócitos do baço e a porção férrica a ferritina ela é digamos reaproveitada armazenada no fígado e reaproveitada para fazer quando for fazer mais hemácia já ter ferro ali dentro do próprio organismo então isso é bem interessante bem importante considerar esses fatores certo o fígado ele armazena ferritina então se tiver uma disfunção hepática vai aumentar a ferritina sérica e se não conseguir armazenar na pele vai armazenar no cérebro e aí faz lesão então a icterícia a famosa icterícia bom mas isso é outra aula certo isso é outra questão então pessoal esse aqui é o eritrócito ele dura 120 dias e é fabricado na medula óssea e ele é sensível a eritropoetina a eritropoetina é que faz a fabricação das hemácias e a sintetização da eritropoetina acontece de acordo com a saturação de oxigênio baixou o oxigênio aumenta a eritroitina faz mais hemácias para transportar mais oxigênio certo então até uma situação chamada de policitemia que é o aumento polistemia fisiológica por exemplo se tu vai para a altitude lá começa a aumentar a quantidade de células vermelhas porque tem menos saturação de oxigênio porque a quantidade de oxigênio atmosférico é menor na altitude lá nos ângeles por exemplo aí vai fabricar mais hemácia entende vai aumentar a eritropoetina vai fabricar mais hemácia isso aí é legal lembrar disso tem algumas histórias que eu vou falar para vocês então aqui está o eritrócito é isso aqui tudo isso aqui é eritrócito em algumas situações estão meio deformadinhos aqui alguns eritrócitos mas em algumas alterações quando tem infecções tem algumas alterações nós podemos ter hemácias especuladas creinadas que podem ser alteradas com septicemia algumas situações digamos alguns tipos de infecção e até mesmo quando tem digamos anemia fosforme também altera fica em aspecto de foice a hemácia então 4,5 milhões por milímetro por metro 4,5 milhões por milímetro cúbico na mulher 5,0 no homem uma variação mais ou menos 0,5 milhão pouca coisa então os reticulócitos são eritrócitos jovens liberados da medula óssea na corrente sanguínea apresentam ainda certa quantidade de ribossomos RNA em torno de 1% do número total de hemácias em 24 a 48 horas eles vão se amadurecer e formar as hemácias então como eu falei para vocês a regulação da formação é pela eritropoetina que é 90% dos rins mas se acredita que os outros 10% em todos os tecidos do corpo fabricam um pouco de eritropoetina então a fome manda cartinhas então a eritropoetina tem outros digamos componentes também que atuam na regulação um deles é o BPA que é o Burst Promoting Activity mas a eritropoetina é o mais famoso então como eu falei com vocês baixou o oxigênio intestinal a eritropoetina aumenta aumenta seu pico em 24 horas entretanto as hemácias demoram um pouco para surgir em torno de uns 5 dias para fazer essa adaptação surgimento de hemácias novas então assim isso aí está envolvendo envolve muita coisa no esporte chamado doping fisiológico tem gente que toma eritropoetina toma eritropoetina para aumentar a quantidade de hemácias para poder ter mais oxigênio para correr mais para ter mais digamos pique mais transporte de oxigênio na Grécia se falava em esplenectomia para também melhorar digamos porque se tirar o baço vamos supor tirou o baço o que acontece as hemácias que morreriam com 120 dias lá no baço no cemitério de hemácias não vão morrer então vão ficar mais tempo circulante então isso digamos gera um doping fisiológico mas na realidade foi visto que hoje não é tão produtivo assim mas mas se fazia isso e se tem esse recurso claro que se não morrer no baço vai morrer em outro lugar vai morrer no fígado o fígado também pode se comportar como um cemitério de hemácias então tem gente que entra em barraca para ter menos CO2 com loucura para fazer doping fisiológico então a maturação dos eritróxicos depende de cianocobalamina um ácido fólico vitamina B12 é importante para formar DNA eritrocitário não é só isso o ácido fólico o folato lá na formação do tubo neural é importante sempre que vai formar cela nova precisa disso aí então digamos isso pode dar anemia lembra o que a gente falou em aula falamos sobre isso na aula presencial maturação do eritrócito então B12 o ósseo fora diminui assim a ausência disso gerando então digamos assim a diminuição da formação de células na medula óssea deficiência anemia perniciosa é importante então o que acontece a anemia perniciosa é relacionada com a deficiência de medula em alguns casos está associada com a atrofia da mucosa gástrica a gente sabe que é da mesma forma lá mielo-meningocele lá na Irlanda fizeram um estudo uma vez que lá tinha 700 cada 700 nascidos vivos um tinha mielo-meningocele foram ver que as mulheres tinham uma deficiência na mucosa gástrica e isso diminuía a absorção de B12 então o que eles fizeram eles deram mais suplementação para essas mulheres para evitar e até hoje se dá ácido fórico para as mulheres quando querem engravidar para evitar porque aumentando a dosagem daí absorve um pouco mais mesmo tendo atrofia da mucosa gástrica então são todas possibilidades quando nós temos nós podemos quando nós temos no hemograma digamos uma coisa falando ali alguma coisa falando que tem B12 diminuída como é que a gente vai ver isso pelo tamanho da hemácia né pessoal então assim nós temos ali índices chamados hematiméticos que eles mostram o tamanho e a concentração de hemoglobina da hemácia então assim RDW o que é o RDW ele é o normal é 18 aproximadamente então é a variação de tamanho se tiver muito variado o tamanho significa que tem alguma doença ali não é bem específico mas é algo esquisito na hematologia ele tem vários quadros possíveis então se tiver abaixo do normal alterado o RDW ele mede a anisocitose a anisocitose é a diferença do tamanho muito variado nas hemácias é alguma doença não é específico microcitose o que é microcitose células pequenas então quando eu tenho células pequenas eu tenho alguns tipos de anemia mais precisamente anemia por deficiência de ferro às vezes eu tenho digamos uma microcitose hipercrômica que significa que tenho hemácias pequenas com bastante hemoglobina certo cromia significa concentração de hemoglobina e pequenas células pequenas então significa índice de massa corpóreo abaixo do valor da referência mais especificamente um índice de massa corpóreo chamado volume globular médio ou volume corpuscular médio e células grandes células grandes com volume globular médio grande ou volume corpuscular grande nós chamamos de macrócitos e essas células grandes elas estão relacionadas com ácido fólico certo então anemia perniciosa e aqui anemia por deficiência de ferro então a hemoglobina então 32% da hemácia imagina só se eu tenho digamos no sangue uma quantidade maior de hemácias falando do peso do sangue então 32% desse peso ali é referente a hemoglobina e uma maior parte é ferro então cada hemácia contém 29 picogramas de hemoglobinas o total de hemoglobina no corpo humano é cerca de 800 gramas nós temos em 5.5 litros 800 gramas de hemoglobina sendo que tem muito ferro ali imagina que dá pra fazer uma barrinha de ferro ali com uma pessoa é bem pequenininha mas dá certo porque uma parte disso aqui é ferro então a hemoglobina é uma proteína então contendo 4 subunidades ferro integra hemoglobina vários tipos de hemoglobina tem a hemoglobina fetal A1 A2 sendo que essa aqui é predominante então a fetal 100% no feto 80% no recém-nascido e 1% a partir do oitavo mês de vida então a hemoglobina nos pulmões a gente já sabe não vou falar isso que é oxi-hemoglobina formada quando a hemácia passa lá nos pulmões na membrana alveola capilar carreia o oxigênio e fica a oxi-hemoglobina então vocês já sabem disso e o mesmo acontece com o CO2 sendo que o CO2 é mais quantidade dissolvida no próprio sangue mesmo tá então a hemoglobina no homem 3.5 a 18 gramas por decilitro então isso aqui é uma além do hematóxido eu tenho que olhar isso aqui certo que é a hemoglobina pra definir anemia isso é fundamental então ao analisar o hemograma eu tenho que olhar o que principalmente eu tenho que olhar o número de hemácias eu olho a hemoglobina e olho o hematóxido tá então depois que eu vou olhar os índices mateméticos mas isso aqui já dá uma ideia se o paciente o hemograma serve pra ver anemia não tem outra coisa o que serve pra ver infecção é o leucograma que tá junto ali no hemograma certo a gente vai ver depois então os índices mateméticos nós temos ali o volume globular médio certo que é o normal entre 86 a 98 então se eu tiver 80 eu tenho hemácias menores do que o normal se eu tiver 100 eu tenho hemácias maiores que o normal então isso aqui me dá uma ideia sobre anemia digamos microcítica ou macrocítica microcítica tende a ser deficiência de ferro e macrocítica é ácido fórico aqui hemoglobina globular média tá aí é a quantidade média de hemoglobina dentro das hemácias é a média dessas hemoglobinas então o normal é entre 27 a 32 concentração de hemoglobina corpuscular ou globular média então isso é concentração de hemoglobina nas hemácias em torno de 33 a 37 tá então esse é o normal então tem situações de anemia que tem mais cromia e outros que tem menos cromia mais concentração ou menos concentração então o que que é anemia então baixa concentração de hemoglobina nos eritrócitos quais são as causas nós temos hemorragia menor produção de eritrócitos na medula tem situações ali não é para o nosso nossa alçada mas tem situações ali de aplasia da medula óssea que está fabricando pouca célula tem situações digamos que nós temos diminuição de todos os componentes celulares tem situações que nós temos um aumento de produção no caso de uma leucemia nós vamos ter aumento então digamos tem situações que nós temos também doenças altimundas que destruem as hemácias então tem anemia por doença altimune isso é importante aqui uma tabelinha bem legal bem legal sobre o tamanho das hemácias falando aqui nós temos três anemias considerando o tamanho da hemácia três grupos anemia microcítica primeira coisa iron deficience que é deficiência de ferro então claro o resto aqui pessoal a gente vai ver isso aqui para nós dentro da área clínica da quiropraxia isso aqui nós vamos correlacionar com um paciente que não tem rendimento no esporte ou que está meio que tem subluxações que deixam a pessoa meio inativa então a gente vai conseguir diferenciar se o paciente está cansado está sem energia por uma disfunção neurofisiológica devido a um complexo de subluxação ou mesmo se ele tem ali digamos uma anemia e anemia normocítica o que que eu tenho os volumes estão normais corpuscular ou globular mesma coisa está dentro do normal então geralmente essa anemia está associada a doença crônica geralmente a doença crônica então pacientes com enfisema pulnar bronquite crônica doença hepática desordens nutricionais então eles estão ligeiramente anêmicos às vezes um pouquinho de anemia para toque um pouquinho baixo e eles vão estar então com o volume corpuscular digamos normal e anemia macrocítica é grande a massa está grande deficiência de vitamina B certo bem fácil então a deficiência de vitamina B está relacionada com anemia macrocítica deficiência anemia por deficiência de folato está ok então eu acho que esse quadro então vamos pensar assim deficiência de ferro microcítica macrocítica vitamina B12 e tem ali anemia falciforme também pode apresentar macrocítica mas ela vai apresentar ali também alterações no formato e isso aí no hemograma a gente vai ver aspectos de foice e nem massa então anemia falciforme justamente falci é foice certo então aqui exemplos de hemograma em anemia anemia normocítica e normocrômica então olha aqui hemassa 2,6 milhões hemoglobina 7,6 hematócto baixinho 26 olha aqui os índices mateméticos aqui o normal é 33% aqui está 33% está 33% o normal é entre 33% e 37% então está no limite inferior aqui normalidade mas está normal aqui também está normal a hemoglobina globular média está normal e o volume da hemácia também está normal então ele está perdendo hemácia pelo sangue é o úlcera péptica também bem fácil de verificar aqui uma microcítica hipocrômica então vamos lá pelo volume da hemácia aqui 75% está bem deficiência de ferro certo e aqui macrocítica hipercrômica o que nós temos aqui vamos para o volume está grande está grande então anemia perniciosa então facinho né pessoal bem fácil poxa ela sempre se metendo nas minhas aulas google você não é fácil ok google shut up então vamos lá os leucócitos vamos para os leucócitos pois é bom leucócitos vamos para os leucócitos então nós temos os granulócitos e os agranulócitos já falamos sobre os aspectos do granulócito o granulócito ele digamos ele tem um núcleo irregular ele é um lobulado então são os neutrófilos e os rinófilos e os basófilos a gente já falou porque pela coloração um gosta de corantes digamos neutros outro gosta de corantes ácidos e outros corantes básicos e os agranulócitos com o núcleo mais regular que é os linfócitos e basicamente pessoal os linfócitos o núcleo ocupa quase todo o citoplasma o núcleo é grande certo então os leucócitos em torno de 15 a 25 mil por milímetro cúbico ao nascimento cerca de 12 mil a partir do quarto dia e de 4 a 10 mil a partir dos 12 anos de idade então esse aqui é um número absoluto que pode nos dizer assim está aumentando os leucócitos a gente chama de leucocitose está diminuindo leucopenia que nem a osteoporose só que a gente vai chamar de leucocitose para o aumento e leucopenia para a diminuição certo e a mesma coisa que a osteoporose a osteopenia então os leucócitos ao nascimento dos neutrófilos predominam a partir da segunda semana os linfócitos predominam aos 4 anos tem um equilíbrio em granulócitos e linfócitos a partir daí os granulócitos tomam conta então a maioria dos granulócitos 14, 15 anos é granulócitos então leucocitose e leucopenia então os dois termos já expliquei para vocês então aqui as proporções dos neutrófilos dos leucócitos então os neutrófilos 45 a 70% o eosinófilo 0,2 a 0,4% os basófilos nada exatamente você coloca às vezes 0,5% porque você não acha essa célula é difícil e os linfócitos 20 a 30% e os monócitos 3 a 8% que esse monócito aqui pessoal é a célula fagocítica é o mesmo sistema retículo endotelial então ele vai fazer opcionalização fagocitose essas coisas então aqui da linhagem mielocítica e aqui eles têm cada um deles tem uma função específica sendo que os neutrófilos eles têm uma classificação de segmentados e bastonados então quando nós temos presentes bastões a gente vai escrever na análise clínica a gente vai perceber ali no laudo que tem que eles vão escrever bastonados se tem bastonados eles escrevem se eles não vêm bastonados digamos acima de 5% eles nem escrevem porque está normal então o neutrófilo ele é chamado então de segmentado quando aparecer a célula jovem que o núcleo não segmentou ainda eles botam lá bastonado 6% o que é isso esse bastonado 6% olha se o normal é 5% nós temos 6% de bastonados significa que a medula óssea está fabricando muita célula jovem mais do que o normal significa que esse paciente está começando uma infecção bacteriana porque o neutrófilo tanto segmentado como bastonado eles atuam infecções bacterianas segmentados alto é mais infecção crônica e bastão alto é infecção aguda ativa certo e o osinófilo no que eles atuam os osinófilos eles atuam o osinófilo ele atua em duas coisas parasitose certo atua na parasitose e também na alergia certo tem granos de estamina e osinófilo e basófilos o basófilo específico basófilo da alergia já o osinófilo é parasitose e alergia e os linfócitos vão aumentar principalmente infecções virais mas podem também algumas infecções bacterianas aumentar ok da mesma forma os monócitos não são tão específicos então aqui o neutrófilo bastonete então é o neutrófilo antes de ele virar segmentado e o segmentado é o neutrófilo maduro quando aumenta o bastonete se nós fizermos uma linha aqui ele sai da medula aqui é a medula sai da medula ele sai da medula como bastão e vai evoluir para neutrófilo então se eu começo a aumentar o número de bastões quer dizer tem muito segmentado mas começou a aumentar o número de bastões eu chamo que o número está desviando para a esquerda então desvio à esquerda significa uma expressão na bioquímica e na clínica que revela que está aumentando os bastões e isso significa infecção bacteriana aguda certo espero que tenham compreendido isso aí tá então deixa eu ver o que é referente aqui do desvio à esquerda tá aqui vocês podem ler aumento de formas imaturas núcleo em bastão de metamielostos blá 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 tudo que eu já falei certo então aqui nós temos então um esfregaço sanguíneo mostrando eusinófilo aqui aqui um neutrófilo segmentado aqui com três segmentos do núcleo e aqui um eusinófilo pode ver os granos deles né os granos ali que tem digamos estamina neles né então o papel dele em doenças alérgicas né e também parasitoses o diferencial dele é parasitose porque o basófilo também aumenta na alergia aqui o basófilo aqui o basófilo bem mais raro né mais difícil de encontrar então se apresentar um número um pouquinho maior de basófilo já se registra né então daí a questão toda é considerando a sua função digamos relacionada a IgE nós atuamos ali observamos a atuação em processos alérgicos como é que se faz a contagem tá na faculdade aprendi manual então assim vamos imaginar que não tem uma lâmina agora pra improvisar com vocês mas tu pega uma lâmina assim né tem a lâmina ali pá você tem o campo aí a gente fazia um campinho assim ó pegava ficava contando assim vamos por eu passando o microscópico aqui ó nada de neutrófilo aqui nada de neutrófilo aqui é uma plaquetinha né vou passando agora encontrei esse aqui beleza então a contagem é percentual porque a gente conta até 100 a gente vai contando celas brancas como eu vejo que esse aqui é um basófilo faço um palitinho ali no meu caderno basófilo assim era feito né então o maior o maior percentual da célula vou colocar aqui ó é isso aqui ó tu vai encontrar muito mais segmentados do que os outros basófilo é 1% certo então a contagem de células era feita assim então você já sabe que eles veem a esquerda já tá na hora de eu descansar era isso aí bom estudo dirigido pra vocês